Ilha Ilha Pensouêtre l'es-en-euvre Ilha Jebede Au nom tout Ilha 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 Eles imaginam des preuves, mas todo o mundo dizem que isso não existe Eles imaginam des peixes, mas todo o mundo dizem que isso não existe Cristóbal, oi, ele critica os estados Mas eles não se voam ver One more time Ele critica os estados Mas eles não se voam ver Sim, ele pensou ser ele Seu mundo Ele, ele não se rende nem Com que eles Eles estão destruindo Eles não se voam ver Eles imaginam Mas todo mundo Diz que isso não existe Eles imaginam Mas todo mundo diz que isso não existe Sim, ele critica os estados Mas eles não se voam ver One more time Ele critica os estados Mas eles não se voam ver To the bridge Sim, ele não se voam ver Eles não serão mais lá Sim, ele não se voam ver Sim, ele não se voam ver Do a voz E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto